E fala que fala, fala galera, beleza? Aqui é o Casio e bora pra mais um vídeo aqui no canal, galera. Esse vídeo, apesar de fazer um bom tempo já que eu não trago, na verdade, vídeos de natureza nenhuma, nem de COD, nem nada. Só trago, só fazendo lives. Mas esse vídeo pra mim é muito especial porque é o retorno de um grande, mas um grande amigo, uma grande fonte de inspiração como jogador dentro do COD Mobile, que é o Fatalzera. Pra nós era Fatal, depois mudou pra Fatalzera, enfim. E é um cara que eu tenho um carinho muito especial, um cara fantástico e sabe aquele norte que você tem quando você começa a jogar o jogo? Era o norte, cara. Era o norte de servir de inspiração pra todos nós. Mas é isso, fique com a Play. Espero que gostem. Um forte abraço. Fui! Tchau, tchau, tchau. Já tô errando muito botão ainda, velho. Sério, tô se acostumando de novo.